Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar falando desta árvore. Esta árvore tem uma história que tem tudo a ver com o nosso canal. Essa árvore aqui é muito importante para mim pessoal, eu vou explicar já já, tá bom? Mas se você é novo aqui e não é inscrito ainda no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho da notificação na opção toda, para não perder nenhuma novidade. Toda semana a gente está trazendo vídeo novo aqui no canal pessoal, beleza? Já peço para você, deixa o like aí, para me ajudar, tá bom? Não custa nada para você, mas para mim é muito importante, isso fortalece o canal, tá bom pessoal? Vamos para a vinheta, já que eu volto com o vídeo para falar dessa árvore aqui, que tem uma história muito surpreendente na minha vida, beleza? Bora lá então! Vamos lá! Essa imagem lembra alguma coisa para vocês? Ah, não sei né? Essa árvore aqui pessoal, eu quis vir aqui gravar para mostrar essa árvore para vocês, que por causa dessa árvore, eu fui muito criticado por algumas pessoas, por muitas pessoas na verdade. E por um outro lado, cara, teve gente aí que falou tão bem de mim, que superou todinha as críticas que eu tive, né? Em relação ao que eu fiz com essa árvore, essa árvore, essa árvore aqui pessoal, é a árvore onde enroscou aquela nuvilha, onde eu fiz o vídeo sobre nuvilha enroscada em árvore, muito bom! Esse é o título! Esse é o título! A nuvilha enroscou ali, os curiosos, tá tudo aqui ó! Então pessoal, foi assim, tinha aqui uma outra, como é que eu falo, um outro broto? Tinha uma outra no meio aqui, né? Tinha uma outra no meio aqui, né? Vocês podem ver que foi cortado, ó! E aqui, enroscou uma nuvilha entre essa árvore, entre esse tronco e entre outro tronco que tinha aqui. A nuvilha enroscou porque foi coçar, ó, daquele jeito, né? Foi coçar daquele jeito, aí enroscou, porque tava apertada a furquilha assim, né? Agora não enrosca mais, ó! Ela enroscou aqui no meio e a gente tentou de várias formas desenroscar a nuvilha sem ter que cortar a árvore, né? E até não foi mostrado no vídeo os esforços que a gente, que eu e meus irmãos a gente fez pra tentar tirar a nuvilha. A gente tentou erguer ela pra tirar ela pra cima, não conseguimos porque ela só forçava pra baixo, pra lá. E a nuvilha grande, dois anos, ano e meio, dois anos, por aí, tem muita força. Então a gente não conseguiu. A alternativa que eu achei mais fácil, mais viável, seria cortar um tronco daquele pra poder conseguir salvar a nuvilha, né? E a nuvilha já estava presa aí já há algumas horas. Há algumas horas que a nuvilha estava presa aqui. E se eu não tirasse ela dessa árvore, com certeza ela ia morrer. Então, pessoal, veja bem, a gente tentou de várias formas salvar a nuvilha sem cortar aquele tronco ali, ó. Mas não conseguimos. Aí, no vídeo, as pessoas criticaram muito, né? Teve até um comentário lá que eu achei até interessante. O cara comentou assim... Como é que é? Depois de 300 anos, eis o fim de uma árvore, né? Mais ou menos isso. Foi até interessante. Ele escreveu um... Sabe? Um livro. Eu achei até legal. Mas muita gente me criticou, falou mal, xingou, falou tanta coisa. Mas, por outro lado, muitas pessoas, muitas mesmo, falaram bem da nossa atitude de salvar nuvilha, né? E esse vídeo que eu gravei aqui foi até... Não foi nem intencionalmente. Eu quis gravar pra recordação. E aí, no fim, eu criei o canal e postei o vídeo. E é o vídeo que estourou, pessoal. Graças a Deus. Eu nunca vi desse jeito. O vídeo bombou e até hoje tá sendo muito visto. Né? E... Eu fico muito feliz com isso, né? Que... Apesar das... É... De ser um vídeo polêmico. É... Mas é um vídeo aí que fez com que o canal crescesse bastante, né? Então... Eu fico feliz por aquelas pessoas que se inscreveram. Que... Que deixaram like. Tem mais de 30 mil likes nesse vídeo. Bem mais, né? E... As pessoas que falaram bem, né? Nossa, cara. É... Isso aí foi grat... É gratificante. E tá aí a árvore. Eu apenas cortei um tronco. Mas os outros dois troncos estão aí, ó. Perfeitos. Olha a árvore. Perfeita. Né? E... Teve gente que comentou. Cortou a árvore. Matou a árvore. Acabou com a árvore. Não sei o que. Mas olha a árvore aí, ó. Tá aí, ó. Bonitona. Perfeita. E é isso aí. O vídeo de hoje eu vim aqui mesmo pra justificar. Pra mostrar... Pra vocês... Que... Eu não matei a árvore. Que eu não cortei a árvore. Apenas cortei um tronco... Que tava... Prendendo ali a cabeça da nuvilha. E a gente não conseguia tirar ela. Sem... Sem cortar aquele tronco, né? Mas os outros dois que ficou... Aí, ó. Formou. Eu considero como se tivesse desbrotado a árvore ali. O que que foi, rapaz? Tá curioso? É mais ou menos do tamanho desse garrote aqui, ó. A nuvilha. Um ano e meio, mais ou menos. Que se enroscou ali. E agora, pessoal, ó. Acabou o problema, né? Nunca mais enrosca nada aqui. Nenhum animal não vai enroscar aqui. Porque o espaço aqui é grande. Não tem como enroscar. E aí, ó. Eu quis vir aqui pra mostrar pra vocês... Como que tá a árvore depois de... 11 anos, né? Acho que tem 11 anos que eu gravei esse vídeo. E como que tá a árvore hoje, ó. Depois de 11 anos. Olha aí. E vai ficar aí a árvore. Essa árvore vai ficar aí. Até porque... É... Já nem se pode cortar a árvore, né? Mas... Olha aí. Quem sabe daqui a 10 anos eu venho mostrar a árvore de novo. Como que ela tá, né? Beleza? Então, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí. É... Eu quis apenas mostrar a árvore pra vocês. Como que tá depois de 11 anos aí, né? E... E é isso. E eu quero já agradecer... A você que esteve comigo até o final desse vídeo. Meu, muito obrigado mesmo. É... Se você gostou de ver a árvore depois desses anos todos... Deixa o like pra me ajudar aí. Tá bom? Se não é inscrito, mais uma vez eu peço. Se inscreve. Não custa nada. Me ajuda bastante. Mas não esquece de ativar o sininho lá na opção todas, viu? Beleza? E a gente tá trazendo de 2 a 3 vídeos por semana aqui no canal. Tá bom, pessoal? Abraço. Deus abençoe pela companhia. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Abraço. 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 Abraço.